O Aeroporto Internacional de Porto Seguro foi recuperado. Ontem ocorreu a inauguração das obras. Acompanhado do vice-governador da Bahia, Otto Alencar, o governador do estado, Jacques Wagner, esteve em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, para inaugurar as obras de recuperação, ampliação e modernização do Aeroporto Internacional de Porto Seguro. O acesso entre a BR-367 e a entrada do aeroporto também foi recuperado. A revitalização durou aproximadamente dois anos e as obras custaram cerca de 15 milhões de reais. Segundo o presidente do Sinarte, Sistema Nacional de Apoio Rodoviário e Turismo, com a reforma, o aeroporto está mais preparado para receber turistas de todo o mundo. Ganhou numa área, num aeroporto moderno, onde foram feitos novos espaços comerciais, praças de alimentação, a área de embarque e desembarque foi dobrada, toda a parte de sanitários foram feitos sanitários para deficiência de físico. Então, houve uma reforma com uma preocupação muito grande, atender a parte de deficiência de físico e também da comunidade de Porto Seguro, um aeroporto digno. E podemos dizer hoje que o aeroporto de Porto Seguro é o primeiro aeroporto que a Bahia sai na frente, que é um aeroporto preparado para a Copa do Mundo. Apesar das reformas, o aeroporto de Porto Seguro ainda não tem a garantia de continuar com a classificação de internacional. Nós estamos com a Copa do Mundo aí, é claro que essa região toda pode ser escolhida por alguma equipe para fazer a sua aclimatação e, portanto, a gente tem interesse de melhorar as condições do aeroporto. Então, é claro que quem classifica aeroporto não é o governo do estado, é a ANAC, mas aí vamos saber, porque também se ela entender que há alguma falta de algum equipamento, ela tem que dar um prazo para que a gente possa atualizar o aeroporto e que a gente possa efetivamente mantê-lo na categoria internacional. Educadores e alunos da rede estadual aproveitaram a visita de Jacques Wagner na cidade para tentar sensibilizar o governador sobre a greve dos professores que completará dois meses. A greve não é boa para ninguém e o que ele nos propôs ontem foi uma indecência. O professor concursado já fez sua prova, não precisa fazer mais provas, principalmente para ganhar mais ajustes, não é através de provas, que não seria até lógico o que ele nos propôs. Está se tendo toda uma mobilização social, porque isso passou de ser apenas algo para a educação e passou a afetar muito a economia e a sociedade local. No meio da multidão, este estudante abordou o governador e cobrou dele a volta das atividades escolares da rede estadual. Segundo Jacques Wagner, o governo não tem verbo suficiente para apagar o aumento exigido pelos professores de 22,22%. Como governador e como sindicalista, estou triste, porque repare o que está acontecendo. Nós já nos movimentamos uma série de vezes. Saímos dos 6,5%, dos 6,5% demos umas 4,66%, agora tem essa proposta colocada. Cabe para vocês perguntarem a eles e eles só vão saber o mesmo discurso. 22, 22, 22 já. Eu já disse que 22 não tem, porque não cabe no orçamento do Estado, é totalmente fora da realidade. Então, eu sinceramente estou, como eu já disse, indignado, triste, porque fiz uma proposta, fui pessoalmente, publicamente fazer essa oferta e sinceramente esperava um acolhimento diferenciado daquilo que eles falaram. No centro da cidade, o governador da Bahia também inaugurou as novas instalações da unidade de saúde da família.